Olá, os resultados dos testes com a vacina contra o vírus Zika têm sido promissores. A afirmação foi feita pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em uma conferência da Organização Pan-Americana da Saúde nos Estados Unidos. Vamos ver uma entrevista com o ministro sobre os principais temas da conferência. Nós estamos seguindo as prioridades na questão de segurança e saúde, na questão dos problemas climáticos, terremotos, tempestades. São muitos problemas que afetam a população. A questão da gestão de risco, especialmente em surtos e epidemias, resistência antimicrobiana e, evidentemente, para nós, Zika, que é fundamental, a vacina da Zika, que está agora indo para a fase 3. Os estudos foram publicados recentemente na Nature Communications. Qual que é a expectativa, então, para a disponibilização da vacina? A vacina se demonstrou muito eficiente. O Instituto Evandro Chagas lidera a pesquisa em conjunto com o NIH, com a Universidade de Texas e a Universidade de Washington. São resultados muito estimulantes, no sentido de que a vacina impede a transmissão para filhotes, no caso, macacos, camundongos. E isso nos permite, agora, avançar para testes em humanos. Então, estamos... a Fiocruza, que fará a produção da vacina, ela contratará aqui uma empresa americana para iniciar o Master Cell Bank e nós poderemos, a partir daí, produzir e testar a vacina. Nós estamos muito empolgados com os resultados, que são realmente muito promissores. Uma última pergunta, só sobre a conferência. Então, quais que são os objetivos, o que que se busca levar para os brasileiros como resultados concretos de uma conferência como essa? Bem, nós vamos alinhar os países todos aqui. Já tivemos uma reunião do G20 na Alemanha, antes da Assembleia da Organização Mundial de Saúde, sobre a questão de risco em epidemias. Isso é fundamental, estruturar os países todos para que estejam prontos para, em caso de surgir um surto, todos possam cooperar rapidamente. Nós tivemos, no Brasil, zika e febre amarela, dois eventos importantes. Recebemos muito apoio da OMS e da OPAS e pudemos, com isso, superar e já eliminamos a emergência de zika e também anunciamos o fim do surto de febre amarela. Então, este é o principal objetivo aqui da OMS. Vamos falar muito em medicamentos, de universalização, vamos tratar de vários temas e nossos países todos integrados poderão estar mais preparados, mais qualificados para poder agir humanitariamente. E quando houver alguma necessidade, algum risco, que afete qualquer membro aqui da OPAS. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?